Tinha tudo pra dar certo Nós dois, que pena cê nunca me deu amor Cê me deixou apaixonada E pior que cê nem fez nada Não quero ser precipitada Mas já sou sua namorada E sem você saber Já beijei errado a sua boca Tirei a sua roupa Mas peraí Deixa eu acordar Dói demais Saber que essa ilusão Não passo de avançar de do meu coração É que eu namoro com você e você não Dói demais Saber que essa ilusão Não passo de avançar de do meu coração É que eu namoro com você e você não Você não E você não E você não Você não E sem você saber Já beijei errado a sua boca Tirei a sua roupa Mas peraí Deixa eu acordar Dói demais Saber que essa ilusão Não passo de avançar de do meu coração É que eu namoro com você e você não Dói demais Dói demais Saber que essa ilusão Não passo de avançar de do meu coração É que eu namoro com você e você não Você não E você não E você não E você não Você não Você não